O Ecos do Tambor vindo da África Mas eles ficam encantados Por vibração e emoção É verdade, sou da África Não tens curiosidade E sabe de onde viesse Por vibração e emoção É verdade, sou da África Ouvi, pié, lente Sente com todo o amor que sinto Ouvi, pié, lente Sente com todo o amor que sinto Vai dançar lá, vai dançar lá Sinta a vibração É o ritmo, o ritmo Viaje comigo, comigo Vai dançar lá, vai dançar lá Sinta a vibração É o ritmo, o ritmo Viaje comigo, comigo Sempre eu vejo Sente com todo o amor que sinto Com todo o amor que sinto Vai dançar lá, vai dançar lá Sinta a vibração É o ritmo, o ritmo Viaje comigo, comigo Vai dançar lá, vai dançar lá Sinta a vibração É o ritmo, o ritmo Viaje comigo, comigo Sempre eu vejo A cidade de longe Sinta a vibração Sinta a vibração Sinta a vibração Óleo Olho, para as estrelas Olho, para as estrelas Ouvi, viagem Sente com todo o amor que sinto Ouvi, viagem Sente com todo o amor que sinto Vai dançar, vai dançar, sinta a vibração É o ritmo, o ritmo, viaje comigo, comigo Vai dançar, vai dançar, sinta a vibração É o ritmo, o ritmo, viaje comigo, comigo